Por exemplo, o nosso mês de dezembro não vai ter entretenimento. É tudo formatura, festa de fim de ano, já tá tudo fechado. Dezembro não tem show, entendeu? E é o melhor tipo de evento que tem, cara. Hoje em dia eu faço muito isso. No nosso mês de dezembro é quase todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, formatura. Aí um sábado é uma corporativa, aí domingo... Então, tipo assim, em dezembro não tem entretenimento na arena. Já é uma parada que já tá definida. Esse tipo de evento é o contrário. A gente produz o evento, a gente idealiza a parada, a gente cuida do negócio e a gente vai esperar o resultado final. Fala assim, caraca, o que que vai dar? Esse é o contrário, velho. O Stefan faz muito. É muito mais seguro. Tu tem lá, mas você já... O Stefan migrou de show pra isso. Não, você já faturou, irmão. Você já faturou, assim, ó. Mano, é isso. O cara te pagou, você já ganhou. Assim, o evento... Pra quantas pessoas hoje é lá, Stefan? Ah, cara, assim, de verdade, de verdade mesmo. Eu acho que eu consigo atender umas 150 em buffet, né? Não, juntando os dois. Porque tem muita gente sentada, né? É, exato, é mesa, né? Muita gente sentada, é mesa, é diferente. Come um espaço do carão. Se fosse, né, todo mundo juntinho... Não, eu digo isso porque quando eu vejo um espaço grande, eu fico, às vezes, cara, abismado como as pessoas, elas não conseguem abrir o leque, velho. Eu fico olhando e falo, não, eu quero fazer... Até um pouco do que o Daniel falou. Às vezes o cara se apega um pouco no ego e quer mostrar que ele tá fazendo uma parada grande, tá ligado? Sim, sim. E, às vezes, o cara não precisa, velho. O cara tem uma estrutura pra atacar vários nichos. Mas eu vou te falar uma parada também. Duas coisas sobre isso. Primeira, nada dá mais dinheiro do que um evento bombado. Nada. O dinheiro que se a gente ganha num Armandinho, por exemplo, não tem nenhum corporativo que pague. Não tem nenhuma formatura que pague. Não tem, tá ligado? Não tem. É um dinheiro que tu ganha que, tipo assim, faz dois meses da tua casa em paz. Então, mas aí entra o lance do risco, né? Entra o lance do risco. Tu entra no muito risco, tu tem que ganhar muito dinheiro. Exatamente. Não dá pra se contentar. Tudo muito bonito, né? Não vou no banheiro. Quando dá certo. Não vou dar... A gente não pode... Pedir pra professora pra ir no banheiro? Não vamos nem falar em valor exato, mas assim, estimando, né? Porra, tu não pode assumir 200 mil de risco, se contentar e ganhar 20. Sim. Não existe. O cara não pode se contentar. Mas, cara, todo mundo que assume um risco desse, ou o cara é doido, não sabe o que tá fazendo, porque eu já vi pra caralho isso aí. Não, mas geralmente o cara é doido. Dos caras, meu irmão, eu vou... Aventureiro, eu acho que é a palavra certa. Então, o cara tá ali, o cara tem a grana... O cara se emociona, acha que vai explodir ali. É, ele acha que é assim, né? Vou fazer... Calma, cara, não é por aí. Eu já vi muita gente perder muita grana mesmo, assim, de cara perder, sei lá. Mas eu acho que são duas coisas, né? 150 pau numa tacada. Então, mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte, às vezes o cara assume uma baita bronca dessa, sabe o coraçãozinho ali ficar a milhão, porque a gente fica na pilha. Sim, é uma loucura. Não dorme direito, pô, fica preocupado com tudo. E às vezes você faz um corporativo, parada... Em paz, tranquilo.